Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é Maria, que adubo eu devo usar nas minhas orquídeas? Eu preciso usar adubo para fazer minha orquídea florir? Preciso usar adubo para minha orquídea enraizar? Nesse vídeo eu vou te falar quais os adubos que eu utilizo aqui no meu cultivo e que você aí também pode utilizar e que vai dar super certo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre adubos, quais os melhores adubos para suas orquídeas. Mas antes de eu iniciar esse vídeo eu já peço o seu like que ajuda muito no crescimento do canal e quem não for inscrito ainda se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Tcharam! Eu uso tudo isso aqui de adubo, gente. Mas calma, calma, você não precisa usar tudo isso. Eu vou te dar várias opções aqui, vou te explicar como é que esses adubos funcionam, o que é que você pode usar aí no seu cultivo e que vão fazer suas orquídeas se desenvolver super bem. Gente, e para você que não entende nada de adubo, existem os adubos que são de liberação muito lenta e os que são de liberação bem rápida, que agem quase de imediato na sua planta. E aqui eu vou te explicar direitinho sobre eles. E eu vou começar falando primeiro sobre os adubos de liberação lenta, que existem tanto os químicos quanto o orgânico. E o químico, eu vou te mostrar qual que eu uso aqui, que é o Forte Coat 15912. Esse aqui é um adubo que ele é de bolinhas. Ele é um adubo super inteligente, é um adubo encapsulado, que ele vai liberando bem aos pouquinhos o adubo para a sua orquídea. Orquídea é quase que uma dose homeopática. Quando a gente molha a orquídea, é que a gente ativa esse adubo. Então, toda vez que você regar a sua orquídea, você vai estar adubando a sua orquídea. E esse adubo aqui, ele não tem só o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O 15 aqui é o nitrogênio. O 9 é o fósforo. E o 12 é o potássio. Então, é um adubo assim bem equilibrado, vamos dizer assim. Eu utilizo muito nos meus replantes. Mas é um adubo também, para pessoas que têm poucas orquídeas ou querem usar em outras plantas, pode usar também. E algo muito interessante sobre ele, é que você vai repor só a cada 5 meses. Então, você vai repor 2 ou 3 vezes por ano, no máximo. Gente, e esse adubo aqui, o osmocote, ele não tem só o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Ele tem também mais alguns macronutrientes secundários e tem também mais alguns micronutrientes, que é muito importante para a sua orquídea, mesmo que ela use em menor quantidade. Então, é um adubo bem completo. Por isso que eu gosto de usar essa formulação aqui, o 15, 9, 12. Porque tem outras formulações, por exemplo, o 14, 14, 14. Mas daí é só nitrogênio, fósforo e potássio. Você vai estar dando para a sua orquídea somente o arroz, feijão e a carne. E aqui não. Aqui tem algumas verduras, algumas frutas, vamos dizer assim. É como se fosse uma alimentação para a gente. Então, gente, esse aqui é um adubo de liberação lenta, que é químico. Mas existem outras marcas que você pode utilizar também. Mas aqui no meu cultivo, eu utilizo esse da Forte, que é o Osmocote 15, 9, 12. Gente, só para deixar bem claro aqui, que eu estou mostrando esses adubos, as marcas, enfim. Mas eu não estou ganhando nada para isso. São só as minhas preferências. E como vocês me perguntam muito, por isso que eu estou aqui falando quais adubos que eu utilizo. Mas você pode utilizar a marca que você quiser. Agora que você já sabe que existe o adubo químico de liberação lenta, existem também os adubos orgânicos, que você já deve conhecer algum aí, que eles são de origem vegetal ou de origem animal. E às vezes tem os dois juntos no adubo também. E esse adubinho orgânico aqui é o adubinho mágico que eu costumo falar. Inclusive, esse adubo aqui eu já ensinei os meus alunos a fazer no curso. E ele é um adubinho bem completo, que tem 11 tipos de nutrientes. Então, é um adubo bem bom também. Que da mesma forma que o adubo químico de liberação lenta, que é o Osmocote, que eu acabei de mostrar, ele vai ser ativado quando você regar a sua orquídea. Toda vez que você molhar a sua orquídea, você molha bem a trouxinha do adubo, que aí ele vai liberando lentamente a nutrição para a sua orquídea. É assim que funcionam esses adubos de liberação lenta. E agora eu vou te mostrar os adubos de liberação rápida. É quase que imediato. A gente aplica na planta e ela já está recebendo ali toda a nutrição. E um deles que eu utilizo aqui é o B&G. Ele é um adubo que tem bastante letrinhas no rótulo. Bastante mesmo. E o B&G é um adubo que tem bastante letrinhas. Ou seja, a sua orquídea vai ficar bem nutrida com ele também. Ele é um adubo líquido que você precisa diluir para daí aplicar nas suas orquídeas. Toda vez que você compra um adubinho, seja ele em pó, líquido, granulado, como for, é sempre importante que você leia o rótulo e o use conforme está recomendado pelo fabricante. O que você não pode fazer é usar a mais. Nunca você use a mais. Porque se você usar mais do que o recomendado pelo fabricante, você vai estar prejudicando essas orquídeas. Você vai intoxicar as coitadinhas. Então, esse tipo de adubo aqui, o B&G, ele é de ser usado uma vez por semana ou a cada 15 dias. Mas tem que respeitar a quantidade que deve ser usada. É uma tampinha por litro de água que a gente usa. E adubo químico a gente utiliza sempre bem à tardinha ou à noite. Nunca pode ser usado durante o dia quando está muito quente. Porque se você passar o adubo quando estiver muito quente, as raízes da sua orquídea vão queimar. De preferência, use um pouquinho para menos sempre da diluição. Porque aí não tem risco de queimar as raízes da sua orquídea. E em relação às letrinhas do rótulo, lembre-se que quanto mais letrinhas tiver no seu adubo, mais nutrientes você vai dar aí para a sua orquídea. Você vai dar o arroz, o feijão, a carne, um monte de frutas, um monte de saladas. Vamos usar esse exemplo assim. É como se a gente estivesse se alimentando. Não pode comer só o arroz, feijão e a carne. Vai faltar os outros nutrientes. As saladas, quanto mais coloridas melhor, as frutas. E tudo isso precisa ter no seu adubinho. Toda essa nutrição você precisa dar para as suas orquídeas. E por que eu digo que as orquídeas precisam de tanta nutrição assim? Mesmo que em menores quantidades. A importância de fazer uma adubação correta, fornecer todos os nutrientes para a sua orquídea, é que ela vai pegar praga com menos facilidade. Se ela pegar, ela própria às vezes combate ou então não vira aquela infestação. E uma orquídea que está sem adubo, pega tudo quanto é coisa ali. Pega praga, pega doença e quando vê, morre. E a gente nem sabe o porquê. E agora que eu já te mostrei o BG, eu vou te mostrar esse aqui também, que é o Micro Orquides Fair. Ele é um adubo específico para micro orquídeas, para aquelas orquídeas que tem raizinha fininha, aquelas orquídeas que parecem um matinho. E ele é um adubo menos concentrado, justamente para ser usado nas micro orquídeas. Mas ele tem bastante letrinhas aqui, e não quer dizer que você não possa utilizar nas suas orquídeas de tamanho normal aí. Em orquídeas de tamanho normal, catleias, flenopes, tendróbios, enfim, a gente usa uma tampinha por litro de água, assim que é dissolvido, assim que é diluído. E pra micro orquídea, a gente usa metade da tampa ou até menos, em espaço-tempo. Eu uso aqui uma vez por semana. E pra micro orquídea, se você tem aí, você usa a cada 15 dias e a metade da tampinha ou pra menos. Porque micro orquídea é muito sensível, aí você não joga todo o adubo que você usa aí nas suas orquídeas de tamanho normal. Gente, e esse aqui é o meu queridinho, é o Ferti Plus, não sei se você já ouviu falar. E eu gosto dele porque ele tem bastante letrinhas, quanto mais letrinhas tiver no rótulo, lembre-se, mais nutrientes você tá dando aí pra sua orquídea. Tanto macronutrientes primário, tanto os macronutrientes secundários, quanto os micronutrientes. E o Ferti Plus é o adubo que eu mais tô utilizando aqui atualmente, porque ele é um adubo super completo. E ele é um adubo mais completo do que o B&G. Ele tem mais letrinhas aqui. Sim, gente, tem mais letrinhas. Lembra que eu falei? Quanto mais letrinhas, mais nutrição você dá pra sua orquídea. E a forma como eu aplico o Ferti Plus é da mesma forma que o B&G. É uma tampinha por litro de água e usa-se uma vez por semana. Escolher o domingo pra passar, passa todo domingo. Só, gente, lembre-se, nunca passe mais do que uma vez por semana, porque senão você vai intoxicar a sua orquídea. Aí tem gente que vai me perguntar, Maria, se eu usei o Ferti Plus ontem, amanhã eu posso usar o B&G? Não, gente. Se você tem o Ferti Plus e o B&G, se você quer usar primeiro o Ferti Plus, use. Se você quer intercalar os adubos, o jeito que você deve fazer é, nessa semana você usa o Ferti Plus e dali uma semana o B&G. Você vai fazendo assim. Nunca dois adubos de liberação imediata na mesma semana. Nunca. Porque aí sim você pode matar a sua orquídea. E outra pergunta que me fazem muito é, Maria, eu tô usando o adubo osmocote e o adubo orgânico, que são de liberação lenta. Eu tô usando esses dois, ou um dos dois só. Eu posso utilizar um adubo químico de ação imediata? Pode, gente. Por quê? Ele não vai brigar com os adubos que são de liberação lenta. Lembra que eu falei que os adubos de liberação lenta, tanto o químico quanto o orgânico, eles vão dando doses homeopáticas de adubo aí pra sua orquídea. Ah, é por isso que não existe essa briga aí. Você pode sim. Aplicou osmocote hoje na sua orquídea? Colocou o adubinho orgânico também? Ah, já vou hoje à noite usar o adubinho de liberação imediata. Pode, pode usar. Não vai ter problema. E o último adubinho que eu tenho aqui é o calbite C. Esse aqui é fracionado. Por quê? Porque não precisa de um litro tão grande. Geralmente é vendido de um litro, 500 ml. Ele é um adubo mais caro. Aí por isso que eu tenho ele assim, ó, fracionado. Porque ele vai me durar muito tempo. A gente utiliza apenas 1 ml por litro de água. Isso dá pra muito tempo e pra muita orquídea. O cálcio. Se você precisar usar nas suas orquídeas, é apenas uma vez por mês. O calbite C. Tem outros tipos de cálcio que deixa as orquídeas tudo branca. Eu nem vou falar marca. Mas tem alguns que deixa as folhas todas esbranquiçadas. Não é uma aparência que eu gosto. Por isso que eu não utilizo de outras marcas. Eu gosto do calbite C. Tanto que a cor dele é escura. Se fosse branco, mancharia as orquídeas. Mas nesse caso aqui não mancha. E quando é que você deve utilizar o cálcio? Mesmo que tenha o cálcio na formulação do seu adubinho preferido, se você achar necessário, porque tem algumas orquídeas que elas pedem mais cálcio do que outras. Outras não se importam tanto assim. E uma das orquídeas que gosta muito de cálcio é a orquídea vanda. Às vezes a orquídea vanda não floresce aí por falta de cálcio. Aí você me pergunta assim, Maria, mas eu estou adubando direitinho minha orquídea vanda. Ela tem umidade correta. Ela tem tudo o que ela precisa, mas ela está perdendo folha. Não sei porquê, tem bastante umidade aqui. Está perdendo folha, não floresce. O que será? É a falta de cálcio. E você sabe quando está vindo brotinhos novos na sua orquídea. E o problema não é substrato. A sua orquídea está lá na madeira. Que problema que ela vai ter com substrato? E a sua orquídea está lá num substrato com pedrinhas, com caco de telha. É um substrato bem seco, bem inerte. Não vai ter problema de querer apodercer brotos. Mas se está apodrecendo brotinhos novos, também é um problema de falta de cálcio. E você sabe também, aquela orquídea que cresceu um monte o pseudobulbo e de repente resolveu entortar? Ela teve muito nitrogênio ali, faltou cálcio e aí a estrutura dela caiu. É como se fosse a gente. Cresce, cresce um monte. Mas aí não tem cálcio, o que acontece? A gente fica molengo. Então é a mesma coisa com a planta. Ela precisa do cálcio. E essas coisas você vai observando aí com o tempo no seu cultivo. Por isso que às vezes é necessário a gente acrescentar somente o uso do cálcio com as nossas adubações. A gente intercala. Só lembrando, se você adubou, digamos, com o Ferti Plus ou BG, hoje, você não pode simplesmente nessa mesma semana usar o cálcio. Espere uma semana para que você possa usar o cálcio. Você não pode jamais usar dois ou mais adubos químicos, adubos que sejam de liberação imediata na mesma semana. Nunca pode fazer isso, senão você vai intoxicar a sua planta. Sempre respeite isso e vá intercalando o cálcio. Você vai intercalar com seus adubos aí e usar somente uma vez por mês. Então, gente, esses são os adubos que eu utilizo aqui no meu cultivo. Mas você pode utilizar o adubo que você tiver aí na sua casa. O adubo da sua preferência. Mas lembre-se que quanto mais letrinhas tiver no rótulo do seu adubo, mais nutrição você está dando para a sua orquídea. Porque mesmo que você tenha lá dois, três tipos de adubos e que tenha só o NPK, você não está dando a nutrição completa para as suas orquídeas. Mas se você tem esses adubos só com NPK, continue a usar. E quando você terminar, você pode sim comprar algum desses, se for da sua preferência, que aí são adubos que têm mais nutrição para a sua planta. Só quero deixar uma coisa bem clara. Gente, para você que me pergunta se precisa usar enraizador nas orquídeas, se precisa usar adubo específico para floração, eu te digo que não. Se você usa algum desses adubos aqui, que são mais completos, não precisa. Sua orquídea vai florir igual se ela estiver na luz correta. Não precisa usar. Eu não uso enraizador e eu também não uso adubo para floração. Mas se for da sua vontade, pode usar. Gente, e as informações que eu trouxe aqui, é o básico que você precisa saber sobre adubação. No meu curso, eu me aprofundo bem mais sobre esse assunto. Tanto que lá tem um módulo completo com muitas aulas sobre adubação. Ah, e por falar em curso, para vocês que me perguntam aí, Maria, quando é que vai ter vagas de novo para o curso Orquídea Descomplicada? Eu queria então, gente, te avisar que sim, que abriram algumas vagas. E se você tem interesse em participar do curso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aí é só você clicar no link e fazer a sua inscrição. Gente, muito obrigada por terem me assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.